Música O gabinete executivo do Brasil se reuniu nesta sexta-feira para avaliar a situação do país, enquanto os movimentos sociais denunciam a intolerância. Os protestos, que começaram há mais de uma semana, exigem a redução da tarifa do transporte público e denunciam os gastos da Copa de 2014. Música Continua a forte repressão da força pública contra os camponeses de Tibu, no norte de Santander, que participam dos protestos há nove dias. Nas últimas horas, as autoridades dobraram o número de militares que tentam acabar com a mobilização. Música Delegações de países do Fórum de Cooperação da América do Sul-África estão em Caracas para avançar no funcionamento deste mecanismo de integração. A ASA foi criado por iniciativa do Brasil e da Nigéria e está formado pelos 12 países sul-americanos e os 54 africanos. Música A Bolívia recebeu o Ano Novo Andino Amazônico 5.521 em Tio Anaco, a oeste do país. Em meio a um ambiente cheio de música e dança, o chefe de estado Evo Morales chamou os movimentos sociais a trabalhar em unidade pela dignidade e atendendo os setores mais abandonados. Assim como tu amaneces en el horizonte de la vida... Música 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 Música